Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui finalmente para continuar a nossa série de Cry of Fear, pessoal. Muita gente já não acreditava mais que essa série poderia continuar, até eu mesmo né, não tinha acreditado que ia voltar a jogar esse jogo. Mas enfim, cara, eu não me dei por satisfeito, esse jogo bugou, para quem não sabe, eu jogava esse jogo há muito tempo atrás, praticamente um ano e tanto atrás aí, muito tempo mesmo no canal esse jogo não aparece. A gente estava aqui, exatamente nesse trecho, o jogo bugou, o save do jogo travou e agora estamos novamente jogando. Esse jogo, para quem não sabe, é um mod do Half-Life 1, antigamente você precisava ter o Half-Life 1 na Steam original e baixava o mod no Baixa Aqui ou qualquer outro site e jogava, mas é muito bugado. E agora a Steam disponibilizou, já tem um tempo né, o Cry of Fear, sem precisar do Half-Life, basicamente como se fosse um jogo independente. E agora eu estou jogando a versão da Steam né, então vamos lá, é um pouco menos bugada, está um pouco melhorada. Então vamos seguir, a gente tinha parado exatamente aqui, foi nessa porta que bugou, eu salvei e travou o jogo né cara. Eu entrava no save, o save estava todo bugado, eu não conseguia andar, o jogo todo travado, é que na verdade eu fui burro e fiz apenas um save né cara, nunca imaginava que o jogo ia bugar. Agora eu estou usando praticamente todos os slots de save do jogo, olha só, tem 4 slots aqui utilizados, tem mais um que eu posso utilizar. Estou salvando cada hora em um slot né, porque se der pau em um eu volto no outro, nem que eu volte um pouco o jogo, pelo menos eu vou estar já avançado né. E antes eu só salvava em um slot, aí esse slot travou, fiz de tudo para recuperar, não consegui, tive que voltar do zero e demorou um ano para eu me animar para jogar de novo. Mas é um jogo muito foda cara, então vamos lá. É terror, é tiro, é sinistro, vamos embora. Eita porra, mano é o cara do nada velho, os inimigos aqui são muito loucos também. Vamos embora, matei um, opa, celularzinho tocando, vamos atender. Simon é o meu cara, está em espanhol pessoal. Onde você está? Como você conseguiu meu número? Pode me ajudar? Onde você conseguiu meu número? Pode me ajudar? Estou nos telhados. Você está em cima dos telhados? Não entendo o que diz. Tá, caiu a ligação, parabéns Simon. Ô merda. Tá, vou mostrar as armas que a gente tem pessoal, ó. A gente tem o celular, a faca, o rifle, seringa que serve para recuperar a vida, pistola e uma M16, né, uma metralhadora aqui. Tá, apertei o botão errado, ok. Ó, dá para usar assim. Dá para usar assim. Aí vocês vão falar, porra, o Dementium já não tem aí, não tem... Esse sistema, cara, de usar duas coisas? É, exatamente. Como eu falei nos gameplays do Dementium 2, isso é uma cópia de alguns jogos antigos. No caso, no caso, né, o Cry of Fear, que é um mod do Half-Life. Half-Life mesmo, o 1, né, não dava para fazer isso. E nem dava para puxar a arma desse jeito, assim, dar esse zoom com a arma. Mas aqui é um mod, como eu falei, esse mod, se não me engano, é de 2004, então ele tem bastante melhoria da engine do Half-Life 1, né. Eles pegaram a engine e deram uma melhorada para fazer o mod. De qualquer forma, é bem antiguinho, né. Então vamos lá, vamos pegar nosso rifle e vamos aqui para dentro do parque que eu estou ligado que tem uns malandros aqui. Tá, é bom dar uma recarregada. Ó, já tá vindo um ali. Eita, porra! Morre, véi! Michael Myers, cara. Michael Myers é sinistro, ó. O cara é igualzinho o Michael Myers do filme Halloween, véi. Quem assistiu tá ligado. Eu acho que tem mais cara. Outro, outro. O cara corre demais, véi. Eu beijo dois. Tem que ficar de olho se esses caras, de repente, não estão com item, véi. Opa, outro. O cara surgiu do nada, véi. Boa. Deu. Mais um. Porra. Eu tô recarregada aqui que tá sinistro. Caramba, quatro caras já foi. Mas eu acho que ainda tem mais, hein. Tem que ficar de olho em tudo, pessoal. Porque tem chaves, tem itens pra pegar. Ó, apareceu uma mensagem que eu não sei bem o que é. Apesar do jogo tá em espanhol, como eu falei pra vocês, é muito bugado. Muita coisa vai tá em inglês, infelizmente. Ó, um cara lá. Vem, 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 vem. Vem um. Vem dois. E agora acabou a bala. E agora na pistola. Mais um. Aí, dois tiros de pistola. Caiu. Beleza. Vou dar uma olhada por fora, depois eu vou ali naquele centro ali. Ficar ligado se não tem mais cara também, né. Ó, é a mesma mensagem. Tá, ok. Não tem nada. Tô tentando interagir com tudo, apertando o E aqui. Mas tá meio complicado. Pelo jeito não tem nada mesmo. Talvez naquele centro ali tem alguma coisa. Mas vamos dar uma volta aqui. Ver se eu não acho nada. Tá, essa parte aqui é diferente da outra parte que eu tava. Eu tava naquele pedaço ali que os carros estavam bloqueando, ó. O interior está destruído do carro, no caso. Não dá pra mexer no carro. Não pega carro também, detalhe. Essa porta aparentemente ela abre, ó. Essa porta está trancada. Daí a gente pode pegar uma chave que provavelmente vai abrir aqui. Ó, os carros tudo com o interior destruído e tal. Não dá pra interagir. Tá, esses bancos de praça aqui não tem nada. Absolutamente nada. Então tem que ser aqui, ó. Por esse miolo aqui. Tá, lixeira também acho que não vai ter nada. Tem uns containers bem sinistros aqui. Opa! Temos uma pá. E uma espécie de mapa. Obviamente não sei o que está escrito. Então a gente vai ter que deixar um item aqui pra conseguir pegar isso aqui. Então eu vou dropar a faquinha. Ó, a gente tem a pá. Vamos ter que desenterrar alguém, hein. Estar com um cara que é isso aqui. Único lugar demarcado. Vamos tentar desenterrar essa parada aqui. Ó, e deu certo. Está bem na cara isso aí, né. A gente desenterrou alguma coisa. Tá, não ganhei item nenhum, aparentemente. Eu não sei se é todo lugar que vai ter. Pode ser que tenha outras covas. É, pode ser que tenha outras covas que eu tenha que abrir. Então vamos usar essa seringa. Aí eu já abro um espaço no inventário. De repente se tiver que pegar algum item, o jogo vai pegar sozinho. Ó. Aquela barra primeira ali é de vida, a segunda é de estamina, né. Que é cansaço do cara. Então, vamos nessa. Tá, eu tenho um espaço em branco se precisar catar item. Tá, deve ter outras covas então. Espero que tenha aquela demarcaçãozinha pra ficar mais fácil, né. Porque senão não tem nem como ter ideia de onde é. Tá, por aqui não tem nada. Aqui onde eu tava. É, não sei não, velho. Opa, tem outra aqui. Beleuza. Opa, temos aqui um pente de munição. Que bosta. Vamos ver. Aqui tá também? É aqui não. Tem um poste, mas tá com uma cor diferente aqui, ó. É, não vai, não vai, não vai. Tá, em algum lugar tem que ter uma chave. Aqui talvez? Munição de doze. Eu nem tenho mais a doze, na verdade. Eu dispensei, tive que dropar ela. Tá, aqui não vai. Que bosta, cadê? Eu preciso de uma chave, cara. Será que em qualquer lugar eu consigo cavar? Eu tô tentando cavar esses locais mais escuros, né. Teoricamente, a gente tem alguma coisa. Tá, eu cavei esse? Não sei. Vamos tentar de novo. É, já cavei, já. Esse já foi. Ó, tem uma porta aqui. Mas também não abre. É, agora eu não sei. É só esses locais que são demarcados mesmo, eu acho que dá pra cavar. Não tem nada. Tá, aqui dá pra ir, será? Tem banco? A não ser que eu leve essa pá bem pra trás, porque tinha um outro parque bem mais pra trás. Mas geralmente não é a pegada do jogo, tá? Geralmente o jogo não te faz voltar muito no caminho. Não é muito nessa pegada. Tipo Resident Evil, Silent Hill e tal. A pegada não é bem essa. Ó, é estranho eu não conseguir cavar, porque quando eu cavo, fica buraco, ó. É bem estranho eu não ter conseguido cavar aqui. Ó. Pô, tem que cavar, véi. Como assim o cara não cava? Porque no outro eu cavei e ficou um buraquinho ali. Nesse aqui não fica. Tá dando uma espécie de mapa aqui, que também não quer dizer nada pra mim. Aliás, tem até umas marcações. Mas bem difícil de entender. Eu vou tentar voltar, cara. Como eu falei. Não é a pegada do jogo. Mas nunca se sabe, né? Nesse mundo de árvore aqui, provavelmente não vai dar pra cavar. Vamos tentar voltar. Porque pode ser que tenha alguma coisa pra cavar no outro parque lá atrás. Ou aqui, ó. Aqui também. É, aqui é uma boa. Pode ser que seja aqui, ó. Ah, falei, tiozão. Ah, agora sim. Peguei a faquinha. Peguei a chave e já escutei barulho de inimigo. Agora eu acho que o bicho vai pegar assim nisso. Calma aí. Deixa eu carregar a minha arma. Apesar que quando eu carrego, ela carrega como pente. É um dos raros jogos que eu conheço, pelo menos, que a arma carrega como pente completo. Por exemplo, aquelas balas que eu tenho ali. Se eu apertar pra dar reload, eu vou perder essas balas porque ele vai colocar um pente novo. Ele não acumula as balas antigas, né? Geralmente todo jogo é assim, mas esse jogo aqui ele é mais real nessa parte. Então vamos tentar gastar essas balas primeiro porque a munição é muito escassa nesse jogo. Então não vale a pena recarregar e perder essa munição que eu tenho. Eita, porra. Tem cama voadora em algum lugar aqui. Que filha da mãe lá. Vamos vazar, vamos vazar. Nem compensa ficar atirando esse cara. O cara é muito osso. Se estiver sozinho, nem compensa. Vamos embora. Eu só não deixei ele me atingir. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Porque aqui eu já não estou ligado o que tem que fazer não, porque eu não conheço esse pedaço. Primeira vez que eu estou entrando nesse trecho aqui, pessoal. Muito foda, cara. Depois de tanto tempo, consegui avançar no jogo. Muito foda. Olha o barulho do lugar. Porta trancada. Essa porta, quando dá essa mensagem, ela não abre. Porra, é essa aqui. Tá, vamos ver. Essa aqui abre? Não. Então vamos subir. Subir meio ligado, né? Vocês não tem noção como está alto o headset aqui, que é para tomar aquele susto bonito. Tá com cautela, cara. Puta, entrou. Ai, ai, ai. Tá tudo bagaçado o lugar. Não devia ter me dispensado da doze, mas infelizmente tive que tirá-la. Não é a impressão que dá para pegar isso aqui ou não? Não, é a cor do negócio. Porque alguns itens que dá para pegar, ele fica meio vermelho assim. Na verdade, isso aí eu só acordo o item mesmo. Tá, talvez dê para sair ali. Bom, pelo menos não tem ninguém nesse lugar. Opa. O que eu fiz aqui? Ganhei um item, talvez. Não sei. Uma porta trancada. Vamos ver se vai na janela. Dá para pular lá fora? Dá. E aqui é a parte de fora. Muito legal, ó. Aqui provavelmente a gente tem acesso a outros apartamentos, né? É, não vai quebrar na bala, não. Tem que pular, então. Tem que dar um gás e pular ali. Ah, se eu morrer eu estou ferrado. Boa. O negócio é onde os caras picham, velho. Beleza. Escadinha. Vamos que é nóis. Que lugar sinistro. Estamos no telhado do bagulho aqui, né? Não! Ai, que merda, pessoal. Bom, agora deu aquela desanimada e o nosso time, né? O nosso vídeo está chegando aí naquele tempinho já. Então é isso aí. Se vocês curtiram a volta do Cryo of Fear para o canal, deixa aquele like, aquele favorito, que no próximo vídeo vamos seguir aí da parte que eu acabei morrendo, certo? É isso aí. E até mais. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...